Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar da Palavra para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que pela intercessão da nossa mãe, nós tenhamos um coração acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, como família de Deus. E nessa alegria eu quero convidar você a abrir sua palavra em Gênesis capítulo 32, versículo 23 a 33, que vai nos falar assim. Naquela mesma noite, ele se levantou com suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e passou o Val de Jaboque. Tomou-os e os fez passar a torrente com tudo que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e essa deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe, deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jacó, teu nome não será mais Jacó, tornou-lhe, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens, e vencestes. Jacó pediu-lhe, peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar de Fanuel, porque disse ele, eu vi a Deus face a face, e minha vida foi poupada. O sol levantava-se no horizonte, quando ele atravessou Fanuel, e cocheava de uma perna. É por isso que os israelitas ainda hoje, não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esses dias, nós estamos falando sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. E hoje, nessa leitura, a gente vê que Jacó se levanta com a sua família, e a palavra de Deus vai falar que ele tinha duas esposas e tudo mais. E vai narrar esse acontecimento, essa luta de Jacó com alguém. E nessa leitura, a gente vê que teve um momento que essa pessoa com quem ele lutava, vai perguntar para ele o seu nome. Qual é o seu nome? E ele vai responder Jacó. E essa pessoa vai falar para ele, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. O que isso significa, meus irmãos? Isso aqui significa o cumprimento de uma promessa de Deus para um povo, para um povo de Israel. Nós já ouvimos falar sobre as doze tribos de Israel. E Jacó é essa pessoa que representa esse pai que terá, que será, esse pai que tem os seus filhos das tribos de Israel, as doze tribos de Israel. Se você pegar um pouco a sua palavra, ler, meditar, conhecer a vida de Jacó, conhecer tudo que Jacó passou, você vai entender assim que Jacó foi um homem, filho de Isaac, que sofreu muito na sua estadia, digamos assim, neste mundo. Um homem que teve duas mulheres, um homem que trabalhou demais para o seu sogro, um homem que se calou, um homem que passou por muitas lutas e dificuldades. Mas neste momento da vida dele, aonde ele separa do seu sogro, aonde ele vai seguir a sua vida com as suas duas esposas, com os seus filhos, Deus vai falar para ele, olha, eu vou mudar o seu nome, e seu nome não vai ser Jacó, vai ser Israel. E se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que várias vezes, o nome de Jacó realmente é mudado por Israel. Isso para nós significa o que, meus irmãos? Que Deus tem um tempo dele na história de cada um. E Deus cumpre a promessa dele na história de cada um. E eu e você também somos chamados a isso. Hoje nós podemos pensar assim, poxa vida, aqueles homens eram profetas, eram homens que tinham uma intimidade com Deus, eram homens escolhidos, eram homens que tinham toda uma família, tinha um povo atrás deles, porque Deus queria, realmente era desse jeito mesmo. Mas e hoje? Depois que Jesus Cristo veio, depois que com a morte de Jesus, o véu se rasga, e não é mais os profetas, e sim todos nós, por causa da graça de Deus, podemos ser chamados de filhos de Deus e ter essa intimidade, onde Deus quer transformar a nossa vida, onde Deus quer mudar o nosso nome, onde Deus quer mudar a nossa história, onde Deus quer mudar o nosso comportamento, onde Deus quer mudar todo o nosso ser. O que falta para nós? Mudarmos a nossa história também. O que falta para nós? Mudarmos o nosso comportamento também. O que falta? O que falta para mim? O que falta para você? Sabe? Deus, Ele é esse Deus da intimidade que quer estar conosco, e quer sim cumprir todas as promessas que Ele fez para nós um dia. E muitas vezes, eu e você nem sabemos que promessa é essa. Sabe? Muitas vezes nós não sabemos a nossa história com Deus, nós não buscamos ter uma história, um relacionamento com Deus, para que Deus possa falar conosco, e nós termos a graça de escutar o desejo e a vontade de Deus na nossa vida. E assim como Jacó. Jacó que viveu conforme a vontade de Deus. Se nós pegarmos a história de Jacó, a gente vai ver que Deus cumpriu tudo aquilo que falou para ele, que Deus fez acontecer a graça na vida dele, porque ele foi fiel. E nós também somos chamados. Meus irmãos, nessa terra, nós vamos passar por muitas lutas e dificuldades. Nós vamos passar por situações, mas aquele que tem um Deus que está com ele, vai vencer. Aquele que tem um Deus que é onde coloca a sua confiança, vai vencer. Aquele que tem um Deus e vive conforme a vontade dele, vai vencer. Sabe? O Salmo de hoje vai falar assim, ó, a sua presença me saciará. A presença de Deus. Nós somos chamados a buscar estar na presença de Deus, para que o amor de Deus, a presença de Deus, o agir de Deus aconteça nas nossas vidas. E como que isso acontece? Quando eu me volto ao Senhor. Como que isso acontece? Quando eu busco o Senhor. Como que isso acontece? Quando eu me deixo conduzir pelo Senhor. Então, nesse dia, nós somos chamados a isso. A olhar para a nossa história de vida e entendermos que nós somos amados e chamados a fazer a vontade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus hoje nos suscite esse desejo de conhecer a história de Jacó, de saber como os profetas viveram, passaram, sofreram, mas fizeram a vontade de Deus. Que eu e você tenhamos esse desejo também de sermos como os profetas, homens e mulheres que buscam fazer a vontade daquele que é, que é o próprio Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Amém.